Imagina você parar no posto, pedir para completar e ver esse valor na bomba. Nos dias de hoje parece um sonho, né? Mas é verdade, pelo menos para quem usa o gás natural veicular, o GNV. O valor em gás dá para dar mais ou menos o dobro. Não tem condição o preço do combustível como está. Você, quando foi comprar, já procurou um carro a gás? Sim, procurei um carro a gás por causa da economia. Claudius instalou o GNV no carro dele há sete meses. Gastou R$ 5.300 com todo o equipamento e documentação no Detran. E disse que já recuperou o dinheiro. A economia mensal para ele é de R$ 1.200. Para quem roda mais do que 150 quilômetros por dia, já é compensativo você investir no sistema de gás natural. Por quê? Para quem roda mais de 150 quilômetros por dia, em seis meses, aquele investimento, a economia se paga. O posto que oferece o gás natural veicular aqui em Goiânia é este aqui na entrada do Jaó. Enquanto aqui, o motorista que quer encher o cilindro grande, gasta R$ 40 e roda cerca de 180 quilômetros, o motorista que abastecer, por exemplo, com gasolina comum, do lado de lá, para rodar essa mesma distância de 180 quilômetros, ele vai gastar o dobro, R$ 80. E isso considerando o valor da gasolina a R$ 4,44. Vale lembrar que em alguns postos de Goiânia, o valor está ainda maior. Como a realidade da maioria dos motoristas de Goiânia é outra, o jeito é se conformar com os preços altos da gasolina e do etanol, que, aliás, são gritantes se comparados com o valor pago nas distribuidoras. Olha essa nota que a nossa equipe teve acesso. O valor do litro do álcool é de R$ 1,94, muito abaixo do que é cobrado nos postos. Por falar em distribuidoras, com o fim dos protestos, o entre-sai de caminhões não para. Nessa, aqui em Senador Canedo, a fila não tem fim. E os motoristas esperam há dias para carregar e descarregar os caminhões. Estou aqui aguardando para carregar desde o segundo e até hoje não consegui carregar. Você acha que hoje consegue? Eu marquei lá agora 149 caminhões na minha frente. Já era para eu estar em Canedes e já descarregando a segunda viagem. Estou aqui com a primeira. Quando é que você vai com um caminhão desse jeito?